Olá, pessoal, tudo bem? Hoje está aqui para eu ver mais um Júlio 6 de Roblox E hoje está lá, estamos aqui junto com minha manhinha Olá, pessoal, tudo bem? E, pessoal, estamos aqui no Batalha de Lucas Vocês gostaram muito, pessoal, do episódio que a gente fez, né, mãe? Sim, verdade, nossa, teve milhões de comentários Muito obrigada, pessoal Sim, muito obrigada, e a gente vai fazer mais quatro looks, né, mami? Isso mesmo Então, ó, já vamos começar com o look de adolescente versus criança Isso mesmo Então eu vou ser criança e mãe vai ser adolescente, certo? Isso, e o nosso segundo look vai ser a noiva tradicional versus a não tradicional Sim, pessoal, então bora começar, mãe? Bora começar Então bora, pessoal E se vocês querem mais batalha de look aqui, pessoal, já deixa o likelation Isso aí, pessoal, então já vai deixando o seu likelation E criança, gente, criança Nossa Eu acho que eu vou colocar uma trancinha Que cabelo, por favor? Ó, pessoal, eu vou colocar uma trancinha Ah, já sei Porque eu acho que combina mais com criança Eu vou colocar um cabelo pro alto Peraí Aqui Pera, deixa eu ver esse Deixa eu ver Ah, esse aqui tá fofo Ah, esse aqui tá fofo Se não Deixa eu ver esse aqui Deixa eu ver esse aqui Não, esse aqui não E aí, Ju? É, pronto, escolhi meu cabelo Escolheu já? Sim, é bonitinho para as crianças, pessoal Gostei Tá, agora a cor do cabelo Eu queria um castanhinho Tá, eu queria um cabelão, assim, pro alto, sabe? Não tô achando Um cabelo pro alto? É, eu já vi ele aqui Quero pôr ele Não Gente, cadê esse cabelo que eu não acho? Gente, vai ser difícil, hein? Aqui, ó Será que é aqui embaixo? Esse tá meio loiro Pera Aqui tá muito rosa Nossa, agora tá verde Não, não pode ficar verde, não, pessoal Isso Será que é esse cabelo? Eu não tô achando o cabelo que eu quero É muita opção, galera Muita opção, pessoal Esse aqui, ó Esse aqui Isso Ai, não Tô cabelo roxo Vamos ver se a minha adolescente vai ficar bonita Pera Ó, assim Agora a gente vem E tira um pouco aqui Que cor que você vai pôr? Eu queria colocar um castanho Se eu achasse, né? Ai, ai Eu vou querer fazer Meio ruiva Boa sorte, mãe É difícil achar o tom, né? Ó, você achou O que é a cor que eu quero? Calma Esse aqui é a cor que você quer? É Então não tá ruivo O meu? Não 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 tá ruivo E agora? Agora tá mais ou menos ruiva E agora? Tá ruiva, hã? Calma Será? Pera Tá, beleza Vai ficar assim mesmo Como será que eu faço, gente? A cor? Agora eu vou pôr um rostinho Calma Aqui Ai, agora vem pra cá Esse será? Não Não gostei Essa Pera Eu sinto que eu tô chegando na cor Ou não, né? É, talvez este Este, será? Gente, é tanta opção Socorro Será que essa cor aqui tá boa, mãe? Deixa eu ver Ai, não Pera Opa, sentei E aqui? Será? Ele tá um loiro mais escuro Assim, assim tá bom Assim tá bom, gente, vai E eu acho que eu já sei qual rosto eu vou usar, pessoal Eu vou usar esse aqui porque eu achei ele muito fofo E eu acho que combina com criancinha Como se... Sabe quando tem, tipo, no parque que pintam a tua cara? Então, acho que foi tipo isso Umas estrelinhas, né? Sim Agora vamos escolher a roupa Tá bem fofinha mesmo Vamos vim pra cá Eu gosto dessa maquiagem roxa Eu vou, acho que, por ela Então coloca, mãe Hum, será, 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 será? Vai essa mesmo Que eu quero pôr o meu look Esse é o look Então, ó Eu quero uma orelhinha de gatinho, pessoal Que eu acho que vai ficar fofo Ih, cadê? Tem um ali Tá, tenho que achar o meu look agora Aqui Aê, achei Tem uns espinhos? Tem uns espinhos Mas finge que são só pontinhos Espinho? Como assim? Ah, nada demais, gente Ih, eu acho que eu sei que tem algum lugar por aqui Não, essa aqui, essa roupa não Deixa eu tirar Hum Aqui Talvez essa? Não, não gostei Hum, vamos ver mais uma roupa Roupit Gente, é tanta opção Tô ficando com tontura já Aqui, beleza Preciso de uns shorts agora Hum Eu estou em dúvida Ai, vou por isso aqui Vai ficar muito massa Pera aí Ai, tem um coelhinho Mas não Deixa eu ver Não, 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 tirei Talvez essa Não, não gostei E aí, Ju Teu look tá ficando legal? Ai, gostei, pessoal Acho que vai ficar assim É, acho que não tem nenhuma roupa melhor, não Deixa eu ver Essa aqui Não, muito rosa Eu preciso de uns shorts Tem sangue, então não É, pronto Terminei, mãe Terminou já? Sim, então o que você acha da gente ir pra passarela quando você terminar? Eu só vou finalizar por colocar um brinco aqui e beleza Então, pessoal, bora pra passarela E aí, pessoal Qual o look que vocês gostaram mais? Comente aí nos comentários, beleza? Isso mesmo Adolescente ou criança? E ó, a gente já tirou nossas roupinhas E agora vamos para o próximo tema, mãe? Bora lá Então, bora, pessoal É noiva tradicional E é noiva não tradicional Eu vou ser a tradicional Eu vou ser a tradicional que vou me vestir de branco E eu vou ser a não tradicional que não vou me vestir de branco, pessoal Então, bora Vamos achar um cabelinho Só quero ver, hein? Eu quero um longo Eu não vou estar de coque, não Ah, já sei Peraí Será que é aqui que tem? Deixa eu ver esse aqui Eu quero um cabelo Não tem menos, não Talvez esse aqui Deixa eu ver Assim, será? Ah, gente Tem noiva que solta o cabelo Tem noiva que faz coque Não sei Depende, né? Depende da noiva, né? É Então, ah, eu gostei desse cabelo Mas não é o ideal ainda Deixa eu ver aqui Gente, é tanta opção Olha esse que bonito, pessoal Tem tipo uma rosa, assim Que fofinho Com o cabelo Legal, gostei Esse pra tradicional, acho que daria, hein? Também acho, mãe Ó Quem sabe Eu não sei esse cabelo Não, eu acho que eu vou aqui Calma, pessoal Vamos encontrar o cabelo É difícil decidir, pessoal O cabelo ideal A gente é muito indecisa Só, a gente é, mãe Nós somos Sim, nós somos Deixa eu ver aqui Tá Não, porque a cabeça tá bugada ali Será que eu coloco esse, gente? Olha esse, gente Que bonito que é Eu queria achar um Que ele é meio cheinho, sabe? Que parece de princesa Mas eu não tô achando Tem aquela lá Que você usou na rainha Ah, achei, achei, achei Também é Você achou já Então beleza Tranquilo Eu faço uma noiva de cabelo Que cor, será? Loira? Morena? Ruiva? De volta, né? Então, eu já fiz uma ruiva Acho que eu vou fazer Uma loira agora Tá bom Ó, eu acho que vai ser Esse cabelo mesmo, pessoal É E eu pensei em fazer O cabelo da cor É... Verde água Esse que a mãe tá, gente Sério? Sim, eu acho que vai ficar legal Não Gente, eu não acho loiro Ah, loiro Ó, mãe Pra você achar loiro Você só muda o azul O vermelho e o verde Ficam tudo cheio Fica tudo cheio? Aham Mas daí tá ficando amarelo Aqui, assim Isso, daí você vai controlando Olha, mãe, como eu fiquei Ai, gostei dessa cor Que lindo Nossa, gente Essa aqui tá com uma carta tipo Ah, não Esse azul tá muito lindo, Ju Amei Eu também gostei bastante Tá, agora qual costinho Será que eu coloco? Uma make rosa Essa aqui é uma noiva tradicional Mas ela quer causar na maquiagem, gente Porque ela vai tá muito básica Então ela vai causar no cabelo Na maquiagem Bonita essa maquiagem que você usou, mãe É, tá bem rosinha Será que eu uso da branca, gente? Da branca de neve? Tá, vou colocar aqui a minha saia longa Eu acho que vai ficar legal É, eu vou usar essa aqui mesmo, pessoal Porque eu acho que são as mais bonitinhas Põe unha, pessoal Põe unha, unha, unha Tá aqui Beleza Tá, eu vou colocar primeiro o meu vestido Aí depois eu coloco o resto E eu quero E aqui eu vou colocar esse bodyzinho Que acho que vai ficar bonitinho Ih, mas tem que tirar minha roupa Tá ficando a minha roupa de Cris Ai, olha que fofo Combina com a minha Tirei Calma, vamos escolher bem Tô gostando, tô gostando Opa, pera Opa, a Júlia tá aqui Mãe Não pode me ver Ai, ai Eu acho que eu tô pronta, gente Também Foi muito básico fazer isso Eu vou ver se eu acho um brinco lá Hum, não Vai dar mais um charme Vou lá Então vai, mãe Ah, não O que você vai fazer é na sua Eu acho que eu preferi, pessoal Essa aqui, ó Acho que eu gostei mais É, ficou mais bonitinha Tem um tênizinho? Tudo bem Ela não é tradicional mesmo Então tá tranquilo Porém Eu vou usar esse vestido, pessoal Que tem o véu de noiva Então Sim Vou pegar ele Ai, que bonito que é esse vestido, pessoal E eu vou colocar, acho que da mesma cor que o cabelo Ó Ah, gostei O cabelo ficou um pouco mais escuro Ah, gostei Beleza Vamos ver Olha, caprichou nos brincos, essa moça Isso, mãe Capricha no brinco Opa, não, não, não É, deixa assim mesmo, pessoal É um brinco tipo pérola Eu acho que eu vou colocar alguma coisa no meu cabelo, né Pra ficar um pouco Talvez um laço Um laço branco Acho que vai ficar legal Deixa eu ver Aham O casamento dela vai ser tudo em tons de azul Porque ela é uma sereia, pessoal Ah, boa Ela é uma sereia, entendeu Daí ela vestiu tudo de azul Pra lembrar do mar Ai Que isso? Casamento da sereia O que que aconteceu? Meu vestido Ficou verde Ai, ai Problemas Com a noiva sereia Ai, ai Calma Tem que tirar agora Vamos tirar E colocar outro Colocar o mesmo Porém da Da cor que eu quero, né Não quero verde Aham Bem, a minha noiva tá pronta, gente Nossa Que legal Aê, pessoal A minha também tá pronta Então bora pra passarela E aí, pessoal Qual noiva vocês gostaram mais? Comente aí nos comentários Isso mesmo E continuem deixando sugestões aí De mais batalha Sim, pra gente trazer mais batalhas de look Aqui para vocês Mas só Ficando pra aqui no dia Sem gostar do vídeo Sem gostar do seu like E deixam o seu barulho Com vídeos sociais E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Tchau 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 Tchau